Um outro ponto que eu vi também para melhorar o nome dos testes deve identificar o método testado. Eu achei um pouco esquisito isso aqui. O test should create a new account and credit. Vamos olhar aqui. Ele faz um teste em cima do getbalance. Eu estava procurando aqui quem testava o getbalance. E está aqui com o mesmo nome. Ele está falando que eu deveria criar uma nova conta. Esse teste aqui está com um nome esquisito. O teste precisa direcionar para aquilo que ele testa. Então, de novo, separar. Se você separar aqui a criação da conta dos outros testes, isso fica mais natural. A criação da conta é uma coisa. Você vai testar. Should create a new account. Beleza. Getbalance aqui. Deveria ter crédito ou alguma coisa assim. É isso que você vai testar com o getbalance. Ou deveria ter débito. Está vendo? Mas o nome de todos os métodos aqui, eles têm should create a new account. Ou not should create. Será que todos os métodos de teste deveriam ter esse nome? Porque quais deles testam criar uma nova conta? Especificamente criar a nova conta. E quais deles testam outras coisas que envolvem a criação de uma nova conta? Então, o teste precisa te direcionar. O nome do teste precisa direcionar para aquilo que você faz. Se não, fica difícil de entender. O teste é quase como uma documentação de como usa o seu código. De como usa o seu módulo. De como usa a sua classe. Então, se você não direciona essa documentação para o nome certo, fica difícil encontrar as coisas. Para eu achar o teste do getbalance, eu tive que dar um find aqui. E aí eu vi que estava testando aqui nesse mesmo módulo de teste. Mas o nome não ajuda. Should create a new account and debit. Não, não é and debit. Ou ele cria nova conta, ou ele verifica se tem débito. Então, são coisas diferentes. Há quem diga que uma boa prática para o seu teste, para você ver se você está fazendo um acerto demais, é se você usa muito and or, ou e e ou. Ah, deveria fazer isso e isso. Deveria fazer isso ou isso. É um indicador, sim. Se você tem muito e ou, provavelmente, você está fazendo teste demais aqui. Às vezes sim, às vezes não. Mas é um indicador. É uma coisa para você olhar, observar e ver se realmente não está fazendo coisas demais.